Fiesc apresenta motivos para trabalhar na indústria. Entender como um produto nasce desde o seu processo primário, do processamento da matéria-prima e as evoluções dos processos é o que me fascina, e querer entender como funciona a fabricação de cada componente, de tudo que a gente toca, tudo que a gente usa, essa é a parte mais interessante para mim. Hoje eu tenho 27 anos e eu trabalho na VR Tools como coordenador de engenharia. De pequeno eu lembrava já de alguns familiares, eles já trabalhavam no setor metal mecânico, então isso já me brilhou os olhos e a minha ideia era partir já desde cedo para esse setor. Eu saí de São João do Itaperiú aos 16 anos, onde eu vim para Jaraguá, e foi aí que começou a minha carreira, fui uma cria do Senai já desde cedo. Durante esses oito anos eu tive a honra de participar da WorldSkills, que foi o que me destacou, foi o que me revelou para o mundo, vamos dizer assim, na indústria, e me permitiu ter o cargo que eu tenho hoje, trabalhar, ter a função que eu exerço hoje. Então essa ida para a indústria, conhecer esse mundo, primeiro que traz muitos desafios e a gente enxerga muitas possibilidades. Eu me vejo evoluindo ainda na empresa onde eu estou, é uma empresa que está evoluindo muito, me vejo participando de novos negócios, eu quero ver ela crescendo a partir do meu trabalho e do trabalho dos outros colaboradores. A indústria me traz essa estabilidade, essa possibilidade de evoluir, de alcançar os meus sonhos. Hoje com certeza eu sou muito feliz, eu gosto de estar sendo desafiado diariamente, e eu acho que é isso que me motiva. Bom, e para se inscrever e tentar uma das vagas disponíveis na indústria catarinense, basta acessar o site que você já vê na tela, trabalhenaindústria.com.br. Você também pode acessar a partir do QR Code que também está na sua tela. A seguir tem o esporte com destaque para os jogos de Criciúma e Chapecoense pela 35ª rodada da Série B. Tem também os preços da cesta básica, divulgados hoje pelo IBGE. E veja ainda, começa em Joinvilha a Expo Inovação 2023, a maior feira de inovação do norte de Santa Catarina. Os detalhes em instantes. Já voltamos.